Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje galera, trazendo mais um episódio de Sleeping Dog da versão de Playstation 4. Estamos aí com o nosso personagem Hei Shen, onde já encontramos aqui uma missão primária, que no caso é aquela azul, e uma secundária ali do lado oposto que é amarela. E já encontramos também uma maleta ali com dinheiro logo no começo do vídeo, logo de testa. E logo de testa temos ali uma imagem meio sedutora ali, frisky. Frisky com um carçolão daquele jeito ali, né mano? Fazer o que, né mano? Aqui é tudo um pouco mais de boa. E aí? Vocês vão arrumar treta ou não? Não, acho que deve ser pessoas trabalhando. Vamos pegar aqui a maleta aqui. Conseguimos mais 5 mil dólares. E estamos aqui num local meio ilusitado, né galera? Então, essa imagem aqui é uma imagem meio sinistra, né? Olha que coisa linda. Deixa eu tirar uma selfie aqui pra vocês verem. Olha que coisa linda, frisky. Então galera, eu vou estar fazendo primeiramente, tem a missão secundária aqui. Não sei se é secundária ou uma missão que abriu agora alternativa. E temos a missão primária que eu vou estar fazendo ela logo agora de testa. Porque eu já quero chegar no chinelo. Olha que coisa linda. Metralha falando poesia. Então bora lá pra missão, vamos ver o que acontece aí, beleza? Eu tenho certeza que você e Pendio temos um monte de negócios secretos de porta de porta de porta para atender. Olha, eu me desculpe sobre como eu ativei. Você sabe, apenas jogando a parte. Eu já estou lá nas ruas, eu ouço coisas como esse racqueto de Ketamon. Eu vou ver o que eu posso pegar. Como é isso para um olivar? Seria? Só assim? Olha, eu vou ajudar onde eu posso. O que? Eu estou apenas um pouco de choque. Eu estou acostumada com as pessoas de Pendio sendo mais como ele. Eu só acho que nós estaríamos melhor nos ajudando. Vamos, o que você diz? Eu poderia realmente usar a ajuda se você está disposto a dar. Bom, tudo bem. Temos todos os nossos personagens. Temos Wilson Sean, que no caso é aquele personagem que a gente encontra no início do jogo que é o nosso chefe. Temos Jack May. Sue Gardner. Nossa, tem gente pra caramba, velho. E tudo pra chegar nos filhos de uma égua lá de cima, que é o Dragon Raid. E o não sei quem pocket lá e o pocket do cacete. Então, bora lá, galera. Vamos ver aqui o que a gente vai estar fazendo agora. Agora a gente tem que sair daqui, né? Isso eu acho que é, né? Não é por aqui. Ô, moçinha, onde é que é a saída? Mostra a saída aí pra nós. Porque aqui o negócio é outro. Vamos sair daqui. Não era aqui? E agora? Tem que conversar com ela? Não, não tem que conversar com ela. Ah, a saída é ali. Vamos sair por aqui. Vamos ver o que encontramos na próxima missão aí. Que com certeza devemos ter um ponto de acesso agora pra ir, né? Ou não? Não. Mas temos uma parte azul lá. Onde é que é? Vamos ver aqui. Deixa eu ir no mapa. Que é bem aqui, ó. Vamos lá nessa missão aqui. Vamos ver o que a gente encontra, né? Deixa eu ver se tem algum carro disponível. Tem um caminhão. Tem uma van. E tem um carro velho todo estourado aqui que não tem pneu. Ali eu já peguei aquela parte de incenso, né? Vamos ver se a gente consegue um carro aqui. Ah, tem um... Deixa eu pegar minha moto aqui. Que aqui já é questão de sucesso. Vamos pegar a moto aqui. Que a moto já ajuda mais a gente. Então bora lá pra nossa próxima missão. E galera, tô gostando muito do jogo. Confesso a vocês que o jogo tá muito bom mesmo. Tá valendo a pena tá jogando. Agora, o único problema é que a gente até se acostumar com o jogo e tal. É meio complicado. Porque depois aí você pega o GTA V pra jogar. Nossa, é totalmente diferente, galera. Controles, jogabilidade, gráficos e tal. Então você fica meio perdido. Mas não vou dizer que o jogo não vale a pena não. Pra quem tiver a oportunidade de tá comprando o jogo. Vale a pena tá comprando sim. E pra tá jogando, né? Pra tá curtindo aí um bom jogo aí do sistema. E pra quem tá afim de ter nova experiência, galera. Tá aí uma boa pedida. Sleeping Dogs. Deixa eu ver. Tem que vir aqui. Deixa eu encostar a moto aqui atrás do carro. O cara enfia... O cara enfia o capacete aonde? Acho que ele deve enfiar no rabo o capacete. Por quê? Ele põe lá atrás e some o capacete, mano. Que parhaçada é essa? O cara tá comendo ali com o paletinho. Nossa, eu já era. Eu já estou em casa. Eu tenho a minha próxima pesquisa. E tenha certeza que tudo está calmo. E agora eu tenho que ir em outro lugar aqui Que já também está aqui Vamos lá Ah, entrar na porta ali Aqui eu acho que o bicho vai pegar Oxi Ah, palhaçada né mano Eu fui ali e apareceu que estava ali Deixa eu pegar minha moto e partir pra lá né mano Pegar minha moto e partir pra onde eu devo ir Acelerar fundo e vamos lá Vamos ver onde é que a gente tem que ir Acho que é do outro lado da rua Isso mesmo, é do outro lado da rua Vamos lá do outro lado da rua aqui Olha, tem uma mocinha ali Coisa linda hein tia Se vocês marcar na minha eu pego hein Aqui só Oi e ai viram Viram um esquema aí pra nós Não? Então deixa eu trocar ideia com o tiozão aqui Trocar ideia com o popstar Olha o estilo do popstar Uma cara de boiola que não é fácil galera Caraca velho Caraca velho, olha Ai meu deus do céu Sobrancelha feita Coisa linda Sentadão ali Tá se achando O bam 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 E galera Vamos ver E agora? Mano, tá me mandando pra cada lugar Vai cagar velho Para com isso tio Toma pé mesmo Ai só faltava mandar eu pra outro lugar Ai ferrou né Hum, na parte de cima aqui Vamos pular Vamos passar por aqui por cima Na grade Descer a escadaria Ah, é aqui É só, só extorquindo as pessoas ali Dá dinheiro aí mano Tá ligado que eu tô precisando de grana Agora eu vou voltar lá pra cima Lá e... Jet production from popstar No caso tem que entregar o dinheiro pro cara Lá o bagulho pro Zé Ruelinha Ô meu filho Você começa a apertar muito o botão de correio Que no caso é o X E aí popstar Cheguei junto aí mano Eu comprei o negócio dele por 400 Nem sei o que eu comprei Hey you two, come over here Let's go Stop, you're under arrest Oh, tem que fugir da polícia agora Mas a pé não vai dar não mano Cadê a moto Cadê a moto minha Eu vou pegar uma moto de qualquer um aqui Olha lá, eu vou pegar aquela moto Bora lá, vamos pegar a moto Já era Já era Tem que ligar pro... Cadê? Cadê? Tem que ligar pro Tang Pra Tanga Vamos ligar o contact Inspector Tang? Call Tang Ligando pra... 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 pra gente Tanga Opa, agora tem mais um lugar pra ir Caramba velho Os caras não... Não teve... Não mediram esforço pra essa missão Porque falar pra você cara Já fui numa par de pastinha ali Não consegui fazer nada até agora Vamos aqui, vamos aqui, aqui Aqui, vamos entrar aqui Mandou eu vir aqui Eu vou aqui no meio mesmo Vamos aqui no meio Nossa Oh, tadinha Viu cair no chão, moça Olha lá, o cara enfia o bagulho Onde não deve ali Onde que é, cara? Oh, veja Vamos aqui Ah, tá, é ali É aqui, ó Talk to Mind Vamos falar com o Mind aqui agora É o primeiro cara que a gente chegou a conversar da missão Ah, tá, eu compro o negócio e entrego pra esse Mind E já era, mano Completo Já era Accept Já era Conseguimos, galera Já fazer a primeira missão aí Do nosso episódio Vamos ver se a gente consegue subir aqui o level Conseguimos, conseguimos Subimos de level Isso mesmo Vamos ver o upgrade que temos disponível aqui Temos Deixa eu ver aqui Arma, não Não, não Não quero esse Eu quero esse daqui Ah, vamos ver se a gente consegue mais algum upgrade Temos mais algum upgrade aqui? Não, não temos mais Vamos sair daqui, galera E ó Já recebemos uma mensagem da Teng Que é a nossa Nossa Tutora ali Que é a Chefe de polícia E galera Esse vídeo eu deixei só com essa missão principal Espero que vocês tenham gostado Não deixe de deixar o seu like, favorito Se inscrever no canal do Metal E muito obrigado pela presença de todos Fiquem com Deus E fui